A nossa cozinha, hoje é quarta-feira, tem cozinha com o Ferreira com ela. Minha chefe maravilhosa. Olha, Maria, tá arraso. Gente, sou apaixonada por esses negocinhos queimadinhos aqui, Maria. Bom dia, minha querida. Maria, nossa chefe aqui do Bom Demais, trazendo pra nós aqui toda semana uma receita especial, rápida, prática, uma receita elaborada. A receita que você aí de casa também pode sugerir, não é isso, Maria? Você pode entrar em contato com a gente, manda a receita, a gente encaminha pra Maria ou você pode mandar também diretamente pra Maria, pra ela ir aperfeiçoando e trazendo pra vocês aqui, claro, sempre o melhor, tá bom? Falando nisso, já coloca o Instagram da Maria aí, porque hoje a Maria tá junto com a gente, junto com o Ferreira Supermercados, com Cozinha com Ferreira. Cozinha com Ferreira, supermercado, economia com qualidade. Amei essa receita de hoje. Quem não ama uma tortinha de limão, hein, Marinha? E com esse merengue em cima, é merengue que a gente chama? Merengue, aquele merenguinho, eu coloquei o suíço, que é aquele mesmo que eu fiz na semana passada, e maçarico. E maçarico, minha gente, vocês acreditam? Vou contar um segredo pra vocês, comprei um maçarico. Mas eu acho que vai fazer uma destruição, calma, mas a gente vai tentando, né, Maria? Vamos compartilhar logo com você aí de casa as receitas da nossa Cozinha com Ferreira de hoje, junto com a nossa querida chefe? Ó, pra fazer essa torta de limão com merengue suíço, maçaricado, tá bom? Ó, 200 gramas de manteiga com sal, 2 ovos, 250 gramas de farinha de trigo sem fermento, né, Maria? Esse pra massa? Esse pra massa. Recheio, 4 gemas, 100 gramas de açúcar, 50 ml de suco de limão, meia colherzinha de chá de essência de baunilha, tem que botar a essência, Maria, ou fica opcional? Opcional. Beleza. E 100 gramas de manteiga, pra você já compartilhar também dessa delícia aí. Gente, Maria, lindo pra qualquer ocasião, né? É, e eu vou explicar um pouco da massa e desse recheio. Tá certo. Esse recheio, essa massa, ela não é tão tradicional, como costumamos ver por aí, que é o leite condensado, o creme de leite, o suco batalificador, faz um creme a partir do leite condensado, faz a massa a partir de um biscoito. E essa? E faz, essa não, essa a gente vai fazer uma base do zero, vou fazer a minha base, o meu biscoito. Ah, e que tudo, gente, olha só. Então, a gente faz a base. Eu já tô doida pra provar, Maria. Leva ao forno pra ela assar e o recheio a gente vai fazer também, não vai ser aquele tradicional de leite condensado, creme de leite e o suco de limão. Vai ser um recheio diferente. Tá vendo aí? Porém, essa base a gente chama ela de massa sablé. Massa sablé, né? Por quê? Porque ela é uma massa. É biscoito mesmo. É um biscoito, só que pode fazer ela salgada ou doce. A gente vai fazer hoje doce. Nós vamos fazer a massa sem o doce, salgado. Mas, pra este recheio que nós vamos fazer aqui, eu indico mais a doce. Por quê? Porque ela é um pouquinho mais acerta. Cítrico, né? Mais cítrico, né? E aí vai dar aquele contraste do biscoito doce com o cítrico do limão. Maria, vamos lá, né? Stefania, só um detalhe da massa. Sim, fala. Porque assim, eu falei que é a massa sablé, mas é porque ela é uma massa base da confeitaria francesa. Mas aqui, a gente se refere a ela como uma massa podre, que as pessoas falam assim. Que as pessoas... Ah, é? Vou já partir aqui, porque eu tô doida pra ver, Maria. E já vamos começar a fazer aí a nossa receitinha? Como que a gente vai começar primeiro? Vamos fazer logo a massa, tá? Olha, eita, que ela meio que derrete, né, Maria? Gente, olha aí. Aff, olha só, meninos. Meninos, eu não posso virar muito, não, porque senão o negócio cai aqui. Olha isso. Olha o desaforo dessa massa. Meu Deus, deixa eu botar aqui no prato. Vai fazendo, Maria, pra hoje a gente tá... Ô, Maria, como é que tá a nossa massa? Pronta. Meu Deus, é rápido demais. Maria, o que você colocou aí? Aqui tem a margarina, a manteiga, é bom que seja manteiga, mas pode ser margarina também até com 80% de gordura, tá? Tem a gema também, viu, Stefania? Se quiser a massa doce, esse é o momento de colocar o açúcar, tá? Maria, tá uma delícia. Minha gente, tá de volta e eu não aguentei com a minha torta todinha. Maria, tá uma delícia. Meu Deus do céu. Gente, vocês têm que pegar essa receita, viu? Vocês têm que anotar tudo. Bom, Maria, a massa tá pronta, a gente já vai colocar na forma. Vamos colocar aqui na forma, tá? Tem que ser uma forma de fundo removível pra ficar mais fácil de desenformar. Tá certo, Maria. Temos também essa opção, que fica as minhas torfinhas, né? Você pode montar também aqui. Então tá bom. Bom, gente, deixa eu dar um pulinho aqui na minha cozinha. Antes da gente conversar com a Alana. Alana, tu vai me desculpar? Eu sei que ela vai me desculpar, gente. Olha só como que tá aqui a nossa massa linda, né? Nossa massa deliciosa. Ela fez um pirubinho aqui também. É, aqui é importante você dar essas furadinhas pra ela não criar aquela bolha de ar. Pronto. É a estoura. Aí aqui leva para o forno de até de 20 a 30 minutos. Então bora lá botar nossa massa pra assar, né? Vamos ver, Dani, se a gente consegue assar essa pequenininha aqui. Vai lá, deixa eu dar aqui pra Dani botar pra assar. E aí o que você tá fazendo já? 180 graus, tá bom? 180 graus, ó, Dani. Quanto tempo? 20 a 30 minutos. Vai lá. Vê o que que assa primeiro, né? Aí você já começou o nosso recheio. Aqui é o recheio. Aqui eu já coloquei o açúcar, o suco de limão e as gemas peneiradas, tá bom? Gente, é super diferenciada. Eita, Maria, eu quero ver aí. Será que dá pra gente ver a Maria maçaricando o negócio? Maçarica, Maria. Vamos finalizar o programa ela maçaricando. Olha aí, minha gente. Eita, Maria. Legenda Adriana Zanotto